A Polícia Civil, em Juiz de Fora, investiga quem teria tentado assassinar um empresário de 30 anos. O crime foi no bairro Barão do Retiro. O empresário, que foi atingido de raspão, contou aos policiais que estava saindo de uma festa quando foi surpreendido por dois homens numa moto. Um deles estava armado e fez pelo menos seis disparos na caminhonete da vítima. A suspeita é que o crime tenha sido passional. A Lúcia Ribeiro vai trazer detalhes pra gente. Balança aí. Na lataria da caminhonete ficaram as marcas do atentado. Foram pelo menos seis tiros na lateral do veículo. Até o parabrisa foi atingido. Quem estava dentro da caminhonete era um empresário de 30 anos que não teve a identidade informada. Esse crime foi numa rua no bairro Barão do Retiro, na zona leste de Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira. Era por volta das três e meia da manhã, quando a caminhonete foi alvejada. Pra PM, o empresário contou que saía de uma festa naquela mesma rua, quando a caminhonete dele foi cercada por dois homens em uma moto. Um deles fez vários disparos na direção do veículo. Apesar da quantidade de tiros, o empresário foi atingido de raspão na barriga e teria recusado atendimento médico. Ele também contou aos militares que suspeita que o autor dos disparos seja um traficante de drogas, que também teria 30 anos e é bem conhecido naquela região. O motivo dessa tentativa de homicídio já está sendo investigado pela polícia civil. A suspeita do empresário é que um relacionamento amoroso que ele teve tenha motivado esse ataque. Isso porque o empresário contou aos policiais que teria se envolvido com uma ex-namorada desse traficante. Só que, segundo ele, esse relacionamento já teria chegado ao fim. Mesmo assim, esse criminoso não estaria aceitando essa situação. Desde então, o empresário contou aos militares que vem sofrendo represálias e ameaças.